E aí galera, quero mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a casa né, vou mostrar pra vocês a evolução, deixa eu começar aqui ó, pela lavanderia, lembra aquele asgo que a gente tinha feito na parede, a gente trocou a caixinha de lugar, então a gente já instalou a caixinha aqui ó, já passamos todos os canduites, tudo certinho já ó, a gente optou por não passar a fiação ainda né, porque o rapaz do gesso já tá trabalhando lá em cima, então pra não correr o risco de sujar os fios, aqui falta fechar né, falta passar a massa aqui, mas a gente já deixou todos os canduites certinho pra poder vir a fiação, vou subir lá, mostrar pra vocês como que tá ficando os quartos, e aqui é o seguinte, ele vai passar gesso naquela parede de lá né, do corredor, e vai passar nessa paredona aqui também ó, essa parede é alta hein, e nessa aqui também ó, até aqui ó, porque a gente vai consertar essa escada aqui, essa escada ela vai ter um patamar aqui ó, vai ter a continuação lá pra baixo, essa porta daqui ó, a gente vai fechar, vai fazer umas duas ou três filadas de bloco, e vai fazer uma janela grande, agora aquela porta de lá ela permanece, o corredor aqui a gente vai fazer gesso, aqui também, vai ficar bacana, e depois por último, a gente vai colocar o forro de gesso também, olha o quarto do Anthony como é que ficou ó, bacana né, ó, o rapaz fez a parte de baixo, depois ele vai montar o andame, e vai fazer a parte de cima, no banheiro vai, ceramic, azulejo né, e aqui, meu quarto e o quarto da patroa, o Matheus tá trabalhando aí ó, pouca poeira hein, rapaz, de noite pra dormir hein, ah, acostumando já, é isso aí, vai ficar show de bola, é, devagarzinho, a gente chega lá. Iniciando agora as atividades, 4 horas e 47 minutos, tripia zerado, tanque de combustível cheio, tocou a primeira viagem lá pra Vila Leopoldina, pagando muito bem na hora, porém muito mal o KM, bom, eu vou fazer. Aperta o play, Luqueque, vambora! Oi, tudo bem? Boa tarde, eu pensei que era a moça que tava aqui no ponto, eu vendo ela mexendo no celular ali, fica à vontade tá gente, eu fiz uma corrida de lá da Vila Leopoldina, vindo aqui pro Hospital Beneficência Portuguesa, e agora tocou uma corrida aqui do Santa Maggiore, lá pra Santana de Parnaíba, lá pro Tamboré. Tudo bem? O carro tá com pressa de ir, nada que é isso, sem problema. É que se você chegar mais pra frente, eu não dou espaço mesmo pra alimentar. Nada, fica tranquila, sem problemas, fica à vontade tá gente, nós vamos lá em Santana de Parnaíba né, beleza, acontece é, o pessoal é apressado né. 7 horas e 55 minutos, rodei 102 quilômetros por enquanto, olha ali ó, média de consumo de 11.3, tô com uma viagem agora lá pra Osasco ó. Corrida tá pagando 48 reais por hora e o KM tá pagando mal demais ó, 1,38, mas eu preciso sair daqui pessoal, o passageiro tá aqui do lado ó, deixei o passageiro já vai embarcar o outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, primeira viagem, segunda viagem que eu fiz da Vila Leopoldina lá pro Bela Vista, e a última viagem que eu fiz pra cá. Eu pedi revisão dos ganhos, porém a Uber não me pagou. Essa corrida aqui deu uma quilometragem um pouquinho a mais, porque eu tive que fazer um outro caminho, desviei a rota. Olha aí ó, preço parece baixo, de novo né, vai aqui. Ó, aumentou, 68 e 55, aumentou pessoal, tá vendo? Que legal hein, fiquei feliz agora. A Uber pagou pouco, mas pagou né, pelo menos isso, passageira já tá vindo aqui ó. Tudo bom? Tudo bem Samara? Tudo bem? Tudo bem, fica à vontade tá? Obrigada. Eu decidi te avisar, porque bem na hora que a passageira desembarcou, fui saindo, tocou sua viagem. Vai sempre agora. Fica à vontade, a gente vai em Osasco né? Sim, beleza. Cheguei aqui em Osasco e tocou uma corrida lá pra Consolação pessoal, corrida de 40 reais, olha aí ó. Tá pagando 1,89 o KM, 33 minutinhos pra fazer essa viagem e o passageiro já tá aqui na rua ó. Já cheguei no passageiro, sensacional hein. Ai que me dera se todas as viagens fossem assim. Essa vinda pra Consolação deu certo hein. Tocou uma corrida agora ali pra Vila Bertioga, água rasa né. Corridinha boa, no confort, corrida tá pagando 20 reais pra fazer em 18 minutinhos pessoal. Show de bola. E ó, passageiro tá do lado, já cheguei. Legal, tá saindo de um restaurante que inclusive eu já vim aqui também com a esposa. Restaurante muito bom, restaurante italiano. Deixa eu só ver quantas pessoas são. Tranquilo. Pode confirmar, já. É Daniel? Isso, obrigado. Bom. O enceito é direito. Quero ir pra mim. É, eu sei, é isso mesmo que você vai fazer quando você vai chegar na tua vó. Rua do oratório né? Isso, por favor. São duas palavras, tá? Tá bom, fica à vontade, tá? Por enquanto, rodei 156.8 quilômetros, 5 horas e 19 minutos, média de consumo de 10.8. Ar-condicionado ligado 100% do tempo. Fiz 261 reais e 65 centavos em apenas 6 viagens. Agora eu vou fazer uma pausa, vou tomar um café aqui na moca, nessa padaria. Não sei se é boa, não sei se é cara, não sei se é barato. Tá com cara de C, ó. Mas eu preciso parar, comer alguma coisa que deu fome, tá bom? É o seguinte, tocou duas viagens, tocou uma corrida pra São Bernardo pagando muito mal com a M e outra pra Penha também, pagando muito mal, pessoal. Aí eu prefiro parar, tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, pega a corrida lá pro centro expandido, porque lá vai ter bastante movimento. Os barzinhos tá assim, ó, lotado. Olha só essa corrida que eu peguei lá da Vila Prudente aqui pro Bela Vista, pessoal. Corrida boa, hein, no Comfort. Vai me ajudar no KM essa corrida aí. Ih, parou. Tô aqui no Bela Vista, não toca nada. Não toca absolutamente nada. Tô aqui prestando atenção, né, a gente não pode vacilar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado, ó. 287,76 reais em 7 viagens apenas. Opa, quase eu aceitei. Corrida pra Mauá, não vou não. Eu não vou porque depois pra voltar vai ficar complicado. Então, prefiro ficar aqui. Vamos tentar pegar alguma corrida ali pra Osasco, outra corrida ali pra Zona Leste. Depois a gente retorna. Eu pretendo trabalhar aí até mais ou menos umas duas horas da manhã. Se o movimento estiver bom. Caso contrário, a gente finaliza, vai pra casa descansar e amanhã é outro dia. Freguesia do Ó. Vou fazer essa viagem, tá? Já tô um tempinho parado, vou fazer essa corrida. Deixa eu pesquisar aqui o endereço do passageiro. O aplicativo Rota, você aperta ali o botãozinho, já abre aqui o endereço do passageiro, ó. Tranquilo. De boa. Eu tô com o dinheiro desabilitado, então essa corrida aqui vai ser no cartão. E só pra desencargo de consciência, vamos olhar aqui, ó. Nota do passageiro, 4.92. Vou fazer essa viagem, essa viagem tá legal. Amigo, tudo bom? Bom. Você grava o vlog também, mano? Não. Deixa eu ver a GoPro. Não. Tudo bem, boa noite. Pra gravar a viagem? Tá tudo fechado. Ah, legal. Que coisa, hein? Tá difícil o negócio. 2 horas e 22 minutos. Fiz aquela corrida lá pra freguesia do Ó. E depois eu fiz uma corrida de perdizes pra Barra Funda. Parou. Não toca mais viagem. Não sei o que aconteceu. Desligaram o disjuntor. 2 horas e 23 minutos. Muito tempo, hein? Então já fazem aí duas, quase três horas. Em três horas eu fiz apenas duas viagens. Que soma aqui 20, 27 mais 11. Vai dar 38 reais. 38 reais em três horas. Olha aí, ó. Tocando viagem, mais 10 minutos pra buscar. Ah, aí não dá não, hein? Aí não dá, não tem condição. São exatamente 3 horas e 8 minutos. E tocou uma corrida lá pro Itaim Bibi. E eu vou fazer essa viagem, pessoal. E do Itaim Bibi a gente arruma alguma coisa pra casa. Vazar. Ó, embora. Já deu minha hora já. Era pra ter ido embora as duas. Mas é importante mostrar esse lado também. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Fernanda? Isso. Fica à vontade, tá? Tem um código, né, Fernanda? É. É o 9919. 999. Isso. A gente vai lá no Itaim, né? E agora eu estou à espera de um milagre. Aguardando eu tocar alguma corrida lá pra Zona Leste. Encerrar as atividades, né? Pô, descansar. Eu queria estar em casa duas horas da manhã. Olha que hora que é. 3,35, pessoal. Que coisa, hein? Ó. Alto de Pinheiros. E eu vou nessa viagem. Por que que eu vou nessa viagem? Porque é uma corrida no Comfort. Tá pagando bem. 2 reais e 11 centavos. E é uma corrida que vai me levar lá pra pertinho da Vila Madalena. Da Vila Madalena. A gente tenta pegar uma corrida boa, sentido casa. E aí a gente encerra as atividades. Confesso pra vocês que hoje eu imaginei que ia ser bem melhor. Bastante tempo que eu não vi uma sexta-feira ruim dessa, hein? Não choveu. Não tá frio. Pô, Luqueco. Mas você tá de blusa. Pô, tô de blusa porque isso aqui parece uma geladeira, pessoal. Saída de ar desse carro aqui, ela é bem virada pro motorista aqui, né? E eu trabalho só com o ar-condicionado ligado. Então, assim, se eu não ficar de blusa, eu vou ficar doente. Mas não tá frio lá fora. O clima tá super agradável. Pensei que ia ser bem melhor, mas Deus sabe de todas as coisas. Não tô reclamando. A gente só criou muita expectativa no dia de hoje. Mas tudo bem também. Não tem problema. A gente corre outro dia e recupera o saldo que a gente não ganhou hoje. Pirituba pagando 1,35 KM, 38 reais a hora. Lógico que não. Higienópolis também não. Tá bom da serra. Não. Corrida pra Zona Leste paga muito mal. Olha só. Caramba. Podia vir uma corrida pra Guarulhos. Vamos embora pra casa. Cidade Líder pagando 2 reais e 33 centavos o KM. Vambora, pessoal. Corrida de 53 reais. Muito boa. Deixa eu só ver a nota do passageiro. É. Média, né? Finalizei a última viagem. Já deixei o passageiro na casa dele. Estou indo sentindo casa. Eu quero conversar aqui com vocês. Falar sobre um erro que eu cometi no dia de hoje. Eu saí muito tarde de casa, pessoal. Na sexta-feira o ideal é você sair cedo de casa. Quer ver um exemplo do que eu tô falando? O vídeo que eu gravei com o Daniel do desafio. Do HB20. Se vocês verem o vídeo da semana passada, vocês vão ver. Eu saí 4 horas da manhã e tive um resultado sensacional, pessoal. Resultado totalmente diferente desse daqui, né? Tive aquele imprevisto, né? Que não tocou viagens. Mas se não fosse aquilo, eu tinha sido perfeito. Eu tinha conseguido fazer 700 reais. Então, hoje, eu saí muito tarde de casa. Isso prejudicou no resultado. E outra coisa também. Muitas pessoas ainda estão viajando por causa do feriado prolongado de carnaval, né? Isso daí também impactou nos ganhos, tá bom? Tava muito vazio ali o centro de São Paulo. Não entendi o que aconteceu. Mas, tudo bem. Deus sabe de todas as coisas. Tinha programado chegar em casa 2 horas da manhã. Já são 5 horas e 18 minutos. Então, na hora que eu chegar em casa lá, eu não vou ficar me estendendo porque eu tenho compromisso amanhã 10 horas da manhã. Amanhã não, né? Hoje, daqui a pouco, 10 horas da manhã, eu tenho um compromisso, tá? Lá na construção, lá. O pedreiro vai visitar a obra pra poder ver como é que vai ser, né? Pra colocar cerâmica, colocar azulejo. Então, o tempo tá lá às 10 horas da manhã, beleza? Então, já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos em primeira mão. Deixa o like nesse vídeo, me ajuda bastante, me motiva bastante. Dá mó trabalho gravar, editar, sabe? Então, me ajuda aí, vai. Me dá essa moral, deixa o like no vídeo. Compartilha com o seu amigo que é motorista de aplicativo. Vai que alguma coisa que eu falei aqui, né? Ajuda ele aí, né? No resultado dele. Alguma coisinha que a gente fala aqui, ó. Desperta alguma coisa no cara e o cara consegue ter um resultado melhor. Bom, fechamento com vocês, 259.4 km rodados, 11 horas e 33 minutos com o carro ligado. Média de consumo de 10 km por litro. Eu fiz antes da meia-noite, R$ 363,00. E depois da meia-noite eu fiz R$ 57,93. Então, eu vou somar aqui mais R$ 363,00 e vou somar até o centavinho, ó. Fiz R$ 420,94. A quilometragem dividida pela média de consumo me dá a quantidade de litros, vezes o valor que eu estou pagando por litro, que é R$ 3,20. Gastei R$ 83,00 para trabalhar no dia de hoje. E o ganho por KM ficou R$ 1,62. R$ 0,02, muito ruim. R$ 0,02, muito ruim.